Pois Deus, abençoe a todos. Vou fazer mais um videozinho aqui com os crochês. Fiz essa brusa, peguei no canal da Judy Artes, que é esse desenho de folha, né? Aí eu fiz com a Anne e com a linha de polipleno, como que fala? A princesa, né, que eles falam. Princesa normal, não é pequenininha, né, que tá mais fininha ainda. Aí é o da Anne, eu sei que é o Pitaya, e da outra linha não tem nome, é numeração, agora não sei de cabeça. Mas é um rosinha bem claro, ficou bem bonitinho a cor, ficou bem interessante misturado, ó, essa brilhosa com a Anne, né? Deu mais estrutura também pra brusa. Ficou bonita aqui a manga dela. Pra mim a G ficou três folhas na frente, três atrás e duas na manga. Aí depois aqui eu fiz só com a Anne, né, pra ficar mais, não ficar tão pesada a brusa. Com a Pitaya. E aqui eu fiz com as duas de novo, ponto de hipoca, né? Aí ficou assim, ó, eu gostei, achei que ficou bem bonita ela. E daí essa aqui vermelha, né, que eu já tinha feito. Aí ela... Eu forrei, ó. Andei forrar. Fica mais bonita ainda, né, que daí aparece mais os desenhos das folhas, né? Olha que bonita que ficou. Essa daqui eu sempre vejo o nome do canal dela e depois eu esqueço pra falar. Agora eu não vou lembrar de cabeça, tinha que ter visto antes, né? Ah, então é isso. Os crochês aí que eu fiz foi essa blusa aí. Daí tinha feito essa vermelha, fiz uma pequenininha patininha, mas ela não quis. Ela não gostou do vermelho. Até essa que eu fui pra colocar, ela falou que não queria não, que ela achava feia a cor vermelha. Então é isso, Deus abençoe a todos. Até mais, se Deus assim permitir. Tchau, tchau, tchau.